A vinha é democrática, meu amigo. Como é que tá democrática aí, ó. Olha lá, ó. Aí, ó. Não muda, meu amigo. Mas se de criada aqui, isso aí sempre foi assim, ó. Sempre foi assim, ó. Aí, ó. Caralho, mané. Caralho, as motos indo embora. Vamos lá. Caralho, ali, mano. Olha lá, olha lá. Olha lá, Bruno. Cuidado, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Uau. Uau.